Você não cansou de me perseguir, não? Veio fazer o que aqui na minha loja? Eu não posso ficar sem te ver, Preta. Ah, não pode? Bonito, muito bonito. Então você se casa com aquele diabo louro e vem até aqui dizer que eu não posso deixar de me ver. O que é? Vai querer o que de mim agora? Que eu vire sua amante? Sua concubina? Vai me visitar no meio da noite enquanto sua mulherzinha estiver dormindo? Eu já te expliquei. Meu casamento com a Bárbara é uma farsa. A minha vida naquela casa é uma farsa. Eu não sei mais o que é uma farsa e o que deixa de ser uma farsa pra você, Pablo. Acho que nem você mesmo sabe. Agora vai embora. Vai, vai, vai embora e me deixe trabalhar embaixo. Vai te dar sorte na nova vida. É lá da sua terra. Está comigo desde que nós nos conhecemos. Aquilo foi numa outra vida. Meu amor por você continua intacto, Preta. Foi bom te ver. É sempre bom me dar força pra continuar lutando. pra fazer o que eu acho que devo. Tchau. Paco. Toma cuidado. Tchau. 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 Meu amor... O senhor já chamou o médico pra dona Bárbara? Ela tá muito nervosa hoje. Já chamei sim. E não deve demorar. Minha hora deve tá chegando. Sai, sai, sai. Essa burra, né? Não entendi nada. Eu só preciso de você. Só de você. Porque quando você vai embora eu fico com medo. Medo de você não voltar mais, me deixar. Só isso. Ah, Bárbara. Eu já te disse, meu amor. Eu não vou te deixar nunca. Sabe o que ela ensinou pra mim? Ela ensinou que eu tinha que desconfiar de você. Que você não gostava de mim. Ela falou que você tava armando alguma coisa contra mim. Ela não sabe de nada, não é, meu amor? Ela não sabe o quanto você me ama. Ela não sabe que a gente ia nascer um pro outro, não é? Essa mulher tem inveja de você. É melhor você não confiar nela, Bárbara. É... Agora... Agora você falou. Agora é inveja. Ela é inimiga. Ela tem inveja. Ela não sabe o que ela veio. Obrigado.